A exposição Silêncio é resultado de um trabalho. Ela vem de uma disciplina da pós-graduação, em que eu coordeno um laboratório de práticas tridimensionais interativas. E nesse laboratório eu proponho uma disciplina para a pós-graduação e para alunos da graduação também, focado em um tema. A proposta 2017-2018 era trabalhar sobre o silêncio, a metáfora do silêncio. Eu abordei todas essas propostas sobre o silêncio, coloquei para os alunos e a partir daí cada um escolheu um tema que lhe é caro, que lhe é mais interessante desenvolver. E começaram a desenvolver propostas interativas ou não dentro da disciplina para finalmente realizarmos uma exposição. E começaram a desenvolver para a pós-graduação.